Fale, Zumira, diga somente a verdade. Eu não estive o tempo todo na cozinha com vocês, dando ordem para o jantar? Eu vi a senhora lá fora, enquanto varri o pátio. Sim, claro. A senhora até brigou comigo por causa de uma folha que caiu no chão. Zumira, não precisa entrar em detalhes. Eu só quero saber se a Débora estava na cozinha quando o Eduardo chegou. Eu não ouvi o doutor Eduardo chegar. Mas eu ouvi quando o doutor chegou. É. A dona Débora estava na cozinha, dando ordens para nós. Podemos voltar para a cozinha agora? Eu imagino que esteja satisfeito, Rafael. Podem ir. Um momento. Acaso... Ouviram o carro do Ivan sair mais cedo? Eu. Não. Eu não ouvi o meu irmão sair com o carro. Eu fico grato pelas respostas. Podem ir. Lá também, Ivan. Eu menti por sua causa, Ivan. Eu vi que você saiu com o carro mais cedo. Fiquei com medo que perdesse o emprego. Agradeço, Zumira. Ia ficar muito mal se dissesse que eu saí. Ainda bem que eu posso contar com você. Confusão de patrão. Empregado não deve se meter. Ivan. Você fez alguma coisa errada. Cuidado. Cuidado com o caminho que está tomando, meu irmão. Eu só obedeci ordens. O Eurico tem razão. Não devemos nos intrometer no assunto deles. Também não quero prejudicar a Cristina. A dona Cristina. Ela, eu não prejudico. Nunca pensei que teria a tamanha decepção, Eduardo. Rafael. É uma armadilha. Eu nunca tentaria nada com sua esposa. Eu sou um homem íntegro. Eu nunca quis falar. Mas tenho algo engasgado na minha garganta há muito tempo. Você vivia para cima e para baixo com a minha irmã o tempo todo. Ela era uma mulher livre. Estudava dança. Mas as pessoas falavam, comentavam. E eu me ressentia. Você nunca disse nada a respeito? Vocês são adultos. Achava que um dia vocês se acertariam. Depois eu fiquei sabendo, para a minha decepção, que era casado e que nunca tinha dito nada a ninguém. Alexandre estava internado no sanatório para doentes mentais. Sim, mas nem para a minha irmã contou a verdade, Eduardo. Tudo que a gente faz na vida conta, não é, Rafael? Agora, por eu não ter contado que eu era casado, você acha que estou mentindo, não é? Depois tentou namorar a modista. Uma moça jovem, cheia de vida, de esperança, mesmo estando casado. E pior, quando sua mulher voltou, iniciou um romance com a minha irmã. A ponto da Vera se sentir obrigada a partir. Vera, como pode ir embora, justo agora que descobrimos o sentimento que nos une? Nosso amor. Como podemos nos amar, tendo sua mulher doente entre nós? Com que direito nos beijamos praticamente diante dela? Como queremos que ela aceite o nosso amor? Se nem mesmo uma mulher com a saúde perfeita aceitaria? Não fale assim. Como vou falar? Não, eu vou embora, Eduardo. Eu já me decidi. Eu deixarei o apartamento emprestado para Alexandre. Eu não posso aceitar isso. É o mínimo que eu posso fazer. Depois de ter piorado o estado de saúde mental da Alexandre. Eu não queria que ela partisse. Insisti para que ficasse. Ah, então queria que ficasse? Queria que ela ficasse e queria ficar também ao mesmo tempo com a sua mulher? Queria ficar com as duas ao mesmo tempo, Eduardo? E como que era agora que eu acredite que não estava correndo atrás da Cristina? Ninguém é perfeito. Cometi meus erros. Mas o maior de todos foi não ter contado para você sobre a mentira da Cristina logo que descobri. A mentira da gravidez. Eduardo, foi desmascarado e insiste nesse assunto? A verdade virá à tona Cristina. Por que você não diz a verdade? Por que não confessa que seria capaz de qualquer coisa para destruir o nosso casamento? Já que não podia ficar comigo, não queria que ficasse com mais ninguém, não é? Confesse, doutor Eduardo. Eu peço que se retire, Eduardo. Rafael. Era meu melhor amigo. Não imagina o tamanho da minha decepção. Por favor. Vá embora da minha casa. E não volte nunca mais. Não volte nunca mais. Por favor. Vá embora da minha casa. Não volte nunca mais. Vá embora da minha casa.